Bem, Fabíola, primeiro que a operação policial contra o Jair Renan mostra que realmente exemplo se aprende em casa, né, então aí as pessoas, a partir daí, você reproduz o que você viu em casa, né, e vamos colocar que a família Bolsonaro tem uma série de B.O.s penduradas, né, e aí Jair Renan também cresceu no meio a esse ambiente, né, e basta ler o livro da Ju sobre rachadinhas, antes de ser presidente da República, Bolsonaro, o gabinete de outros filhos estava envolvido em desvio de salários de servidores públicos fantasmas que depois eram convertidos em imóveis comprados com dinheiro vivo, mais de 50 deles, né, como a investigação da Ju e do Tiago Redi mostraram. Então, é interessante também, Fabíola, que os bolsonaristas nas redes sociais hoje de manhã estavam empolvorosos, estavam reclamando da polícia civil, né, do Distrito Federal por conta disso, mas eu falei, ué, até ontem eles estavam falando que havia uma perseguição da polícia federal contra a família Bolsonaro, agora entrou a perseguição da polícia civil também, até o final do ano vai ser o quê? A rodoviária federal, a militar, né, qual outra desculpa vai acontecer? O fato, Fabíola, é que, como a Benhajou colocou, Jair Renan não é a primeira vez que ele se mete em grandes confusões, como diria a Sessão da Tarde, né, ele já foi acusado de tráfico de influência, representado pelo Frederico Wasser, inclusive, em abril do ano passado, por conta disso, no depoimento que ele deu, né, ele teve, o caso do tráfico de influência, que na época foi revelado pela revista Veja, ela é interessantíssima, né, ele usou o sobrenome Bolsonaro pra agir como lobista em Brasília, né, então, o então ministro do desenvolvimento social, Rogério Marinho, hoje senador, né, ele chegou a confirmar que recebeu Jair Renan e representantes de uma empresa, numa audiência, né, e esse encontro teria sido mediado pelo próprio Bolsonaro, pelo próprio pai do Jair Renan, o que mostra uma questão muito mais complicada, era uma empresa de granitos, patrocinava a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, que era a empresa do Jair Renan, né, então, e mesmo assim ele tá na política, porque ele é o único filho homem fora da política, ele não tá na política oficialmente, é uma política partidária, mas isso mostra, através desse lobby, que ele tava na política real. Outras denúncias também tiveram que era de tráfico de influência, inclusive no Distrito Federal, no governo do Distrito Federal, ele visitou várias vezes, né, o governo do Distrito Federal, pessoas do governo do Distrito Federal, mas não deixando claro qual que era a razão da visita, o que é uma falta de transparência tremenda, e aí, é, é, houve uma, houve tentativas de advogados, né, de tentar descobrir o próprio Marivaldo Pereira, que hoje, ele é secretário nacional de acesso à justiça, no ano passado, antes, ele era, ele era advogado, ele tentou conseguir as informações para descobrir qual que era a razão das visitas de Jair Renan ao governo do Distrito Federal, e não teve, justificaram até que isso poderia colocar em risco a segurança do Estado, a segurança da Presidência da República, o que que o rapaz foi discutir no governo do Distrito Federal que pode colocar em risco a segurança nacional? A resposta é até pior do que o questionamento, né, o que 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 tava rolando no meio disso, né, o fato é o seguinte, Fabíola, só pra terminar, o clã Bolsonaro, ele nunca compreendeu, de fato, a separação necessária entre cargo público e interesse privado, prova disso é o próprio escândalo de joias, né, e prova disso é o Jair Renan, que aparece, como a Ju mesmo colocou, é, num e-mail sendo autorizado pra ir escolher os presentes que o governo brasileiro ganhou, né, tal qual o Bolsonaro pegou a joias, que era de maior valor, né, e foi vender. Então é o seguinte, o Bolsonaro não é os únicos a adotarem esse comportamento, por óbvio, já teve até denúncia contra filho do Lula e tudo isso mais, mas é o que tudo indica, eles insistem nesse comportamento com frequência, o que é muito interessante, um presidente que defende a meritocracia pra que pobres acessem benefícios sociais, fica numa situação constrangedora, como no caso da sua família, a meritocracia é usada pra, fazer o quê? Ao invés da pessoa conseguir conquistas através do seu esforço pessoal, conseguir tráfico de influência, conseguir se meter numa maracutaia aqui ou outra, por conta do sobrenome, né, para o clã Bolsonaro, a meritocracia, ela é hereditária e as instituições da república são seu playground.